Eu amo o Salvador, adoro o Salvador Só quero o Paulitânia, eu sou de Salvador Tira o pé do chão! Eita cidade bonita, que maravilha é te ver Eu tô chegando na terra, no carnaval e bem bem Aqui já fui batizado, pelo senhor do bom fim Não sei se volto pra casa, mandar lembranças por mim Que maravilha é te ver dançar, que maravilha é te ver sorrir Todo o Brasil é paiano, e o coração bate aqui Que maravilha é te ver dançar, que maravilha é te ver sorrir Todo o Brasil é paiano, quem ama o Salvador, sai do chão! Eu amo o Salvador, adoro o Salvador Só quero o Paulitânia, eu sou de Salvador Eu amo o Salvador Adoro o Salvador Só quero o Paulitânia, eu sou de Salvador Eita cidade bonita, que maravilha é te ver Eu tô chegando na terra, no carnaval e bem bem Aqui já fui batizado, pelo senhor do bom fim Não sei se volto pra casa, mandar lembranças por mim Que maravilha é te ver dançar, que maravilha é te ver sorrir Todo o Brasil é paiano, e o coração bate aqui Que maravilha é te ver dançar, que maravilha é te ver sorrir O mundo inteiro é paiano, na palma da mão, eu e vocês, que eu caí! Eu amo o Salvador, vocês! Adoro o Salvador Só quero o Paulitânia, eu sou de Salvador Lindo! Eu amo o Salvador Adoro o Salvador Só quero o Paulitânia, eu sou de Salvador Sai do chão! Eu amo o Salvador Adoro o Salvador Só quero o Paulitânia, eu sou de Salvador Tchau, gente! Obrigado, Salvador! Obrigado, Ilha da Zorra! Tchau, gente! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!